Bom, eu queria dar os parabéns a essas duas pessoas que mandaram aí esse comentário do Paulão, porque o que ele está falando, querendo saber quem foi que matou, isso é um absurdo. Eles morreram, Paulão, porque são santos. Você devia chamar os padres e os bispos para ir para a missa dele, porque eles, graças a Deus, apareceu os policiais de coragem, que ganham para dar proteção a nós, que eles estão direitos. Esses homens que me iniciam, esses policiais que mataram esses bandidos, me iniciam a medalha. Não foi um não, foram sete, não foi sete? Onze. Onze, graças a Deus. Menos onze para importunar a gente. Eu queria dar os parabéns a esses dois homens que tiveram essa coragem. Aqui quem está falando é o deputado João Beltrão, que isso é um absurdo. Uma pessoa que defende a sociedade, andar fazendo uma defesa dessa em cima da polícia. Isso é um absurdo. O Paulão, o milícia, era uma pisa também boa. Matar não, mas uma pisa boa, pelo aprender o que é que a pessoa sofre com esses bandidos na rua. Parabéns, polícia. Parabéns. Eu ainda sou deputado até janeiro, não quis mais ser, porque é um absurdo essas coisas que acontecem. Que só quem dá valor a tu são os outros bandidos que andam igual a você. O que eles me iniciam, eu volto a dizer, era uma medalha de ouro para esses policiais. Eu fico doente, fico indignado com uma coisa dessa. Parabéns, parabéns, cara. Parabéns por vocês botarem isso para essa polícia. E é você, Paulão, que sinceramente, era bom você levar uma lapada para você aprender a defender os homens de bem. Não é esses bandidos, não. É por isso que você defende tanto os direitos humanos. Você sempre brigou pelos direitos humanos. Que os direitos humanos defendem os bandidos. Que quem anda direito, não precisa de direitos humanos. Que a pessoa já é direito, então não precisa de direitos humanos. Só quem é bandido, igual a tu, que só pode ser teu parceiro. Que deve dar dinheiro a você para a campanha. Rouba os bancos para isso. Isso é um absurdo. O que você disse aí, querendo a explicação da polícia. Parabéns, policial. Quando eu puder te ajudar, pode me procurar que eu te ajude. Que isso é um absurdo. E você fez o que devia fazer. Você fez parabéns a vocês, polícia. Parabéns ao delegado que manobrou isso. Parabéns ao secretário. Raio! Vá pôr pancada seca! Silas! A frase do dia de hoje. Deite! Parabéns! Parabéns pelo sucesso da operação, da última operação aí. Isso é que eu lembro, meu irmão. A pancada é seca e o raio é imortal. E aqui o terceiro batalhão no Pelopo. Pelopo aqui terceiro. Está aqui apoiando. Tudo bom? Estava aqui junto. Com o Deik, junto. Total. E quem achou ruim? Está achando ruim? Pega os vagabundos, lembra para casa, vai criar. Cada um, lembra para casa, um para casa. Fica lá criando com os caras. É isso aí. Só quem sabe é quem está na linha de frente. Raio! Vigê!